É que achas que havia homo sapiens sapiens, a mesma espécie, em África e no Brasil, do outro lado de um oceano. Uma fisga gigante. E eu até sugeria que fosse levada à Assembleia esta merda que eu vou dizer, que é todas as pessoas que trabalham, são poucos pobres, que perdem um dia da semana, ou umas horas da semana, a ajudar outras pessoas, um mês sem impostos. Procuram fazer um exercício absurdo, porque não é, de racionalização, de argumentos que são emocionais, em vez de admitirem-me para si próprios e para os outros, eu sinto isto. E depois isto traduz-se a imensas coisas que, o pior disto tudo, é o proselitismo, te tentam enfiar pela goela adentro. A democracia permite uma coisa fantástica, que é, pessoas de lados diferentes conseguem arranjar o middle ground, estás a ver? Porquê que eu disse middle ground, não sei, o meio termo, e muitas coisas, que até já reparei nisso que é. Um gajo de direita concorda com uma cena que um gajo de esquerda disse, já parece que é troca tintas porque concordou. Eu fiquei a pensar, putz, isso é democracia. Ai, a vida é uma aprendizagem. Estamos todos aqui sempre a aprender, até o momento em que te encargo como adversário. Aí já não te quero ensinar nada, já não quero aprender contigo, não quero aprender contigo, eu quero das duas uma humilhar-te ou ensinar-te, mas ensinar-te é um produto secundário de uma humilhação que eu te vá trazer. E eu acredito que vocês fazerem isso no teu trabalho, e acho que muito bem que façam, estás a ver? Mas é, tu és uma pessoa manipuladora. Sendo que manipulador não é necessariamente ser mau, porque não é, na minha opinião, depende do que estás a manipular a pessoa a fazer. A tua perceção de bem-estar tem que estar intrinsecamente ligada ao bem-estar dos outros. É o que é binário-te, o gajo é todo, ou seja, manipulou as pessoas para fazer uma coisa positiva. Sim. Bom, estás a peidinha, estás a ver, deixaste como nuggets e escorrer. Se tu manipulares uma pessoa a ser mais saudável, o teu interesse pode ser genuinamente só o bem-estar daquela pessoa, mas não é necessariamente uma ação positiva. Tipo, chamar gordão filho. Não há mais bicos se não te vacinares. É bullying. É uma manipulação. É uma chantagem. Pensei no negacionismo quando estava a pensar nas coisas que detestava. É a minha sensação, tipo, eu fico incomodado porque me vão meter uma coisa que eu não sei o que é no corpo. Bro, tu vais ao McDonald's se enfardar uma vaca que morreu há seis meses. É. Tipo, me venhas a dizer que sabes o que é que estás a meter no teu corpo. Pois são ideias infecciosas. Porquê? Porque é muito fácil de compreender. É mais fácil de digerir. E isso explica-se em quatro stories de um Instagram. Não vais dar doutoramentos em virologia, epidemiologia, imunologia, não é? E centenas de anos de investigação científica às pessoas assim em dois minutos. Tem que haver alguma confiança institucional. E às vezes pode ser um erro tu teres confiança institucional. Claro que sim. Soy boy. Ah, soy boy. Sim, sim, sim. Eu fiquei ali, não sabia o que era essa merda. Da fibra o que é que era. Eu fiquei tipo, olha, mas tira, necessita-me corno. Está-me a chamar isto. Fiquei ofendido. É um grande espaço a muito tempo no 4chan. Fiquei ofendido. Por isso, se quiseres vir aqui, vens aqui e sentas-te aqui comigo. E aí falámos. Falámos. Estou-me a fora, sério. Estou numa de falar e resolver os problemas porque a vida é muito pesada, irmão, para darmos chateadas as coisas. Nossa senhora! Eu ando-me a portada e vou oferecer um miminho a mim próprio. Mas, ok, tenta falar para o miminho. Não ofereces miminhos já com todas as noites a ti próprio? Não, isso não é o miminho, isso é mais uma obrigação física que propriamente o miminho. É uma adição. É uma adição, deixa de ser uma adição. Tá, siga. Vamos começar, Francisco. Vamos começar, João Paulo. Hoje estamos apenas os três. Francisco Paes Rodrigues, João Paulo Castro e Bernardo Amado. Luís Baisson. Ok. Com um episódio que não é especial. Nós vamos fazer um exercício de estilo, em vez de trazer tópicos como de costume, mas que é um exercício... Deixa de dar a tópica. Exatamente. Em que, ao contrário do que é costume, o Castro vai falar bem da humanidade. E eu que não costumo falar propriamente bem, vou falar mal. Vou dizer aquilo que me incomoda e me irrita na humanidade. Vamos trocar um bocadinho os papéis. Para começar isto, uma nota positiva, sugiro que comeces tu. E muito bem. E sugereis muito bem. O primeiro que eu trouxe... Estou a pensar bem nesta merda. Alguns, o universo foi mudando com coisas que aconteceram durante a semana, que eu achei que está-se bem. Outras, como esta, é mesmo... Tive mesmo que pensar. Falar sozinho no quarto, essas coisas todas que eu faço. Que é a capacidade que a humanidade teve para esticar o dedo do meio a Deus. Fazer pizzas a Deus. E eu vou-te dar este exemplo. Também aconteceu comigo. E foi da partida aí que eu tive este raciocínio. Há três dias atrás, eu cheguei a casa gelado. Mas tipo gelado, porque estive a trabalhar. Entrei no quarto e fiquei... Oh, posso estar de t-shirt. Porquê? Porque de manhã deixei o ar-condicionado, o aquecedor ligado. Ok. Ou seja, eu não fiz nada, estás a ver, para aquilo. A humanidade construiu o aquecedor. Nós temos a capacidade de fazer... Eu não fiz nada, mas alguém teve a brilhante ideia de construir uma maquinita que controla o ar. Ok. E eu não fiz nada para aquilo. Ou seja, eu acho que a tecnologia que a humanidade criou para eu me sentir bem, que eu acho que é para mim, é fantástico. É das melhores merdas que a humanidade fez. Queres outro exemplo? Por exemplo, há milhões de anos atrás, todos os continentes estavam ligados a um continente. Certo. Que era? A Pangeia. Ainda bem que dizeste porque eu não sabia. Como é que o pessoal agora faz isso? Que era? Então fica. E Deus, porque havia muito racismo naquela altura. Boa racismo naquela altura. Deus pensou assim, eu vou dividir esta merda e vai um para um lado, outro para o outro e vamos ficar assim. E o que é que alguém se lembrou? Esticar o dedo no meio. Porcos. Viraram-se para um Zé e disseram, oh Zé, constrói uma nau. Racismo, estás a ver? Ou seja, a capacidade que o ser humano tem de fazer merdas é fascinante. Acho que é incrível. Ok. Em primeiro lugar, como ateu, não percebo porque é que vais valorizar Deus logo à partida. Deus e natureza acho que são sinónimos. Só porque isto é um podcast religioso, não é? Porque para mim Deus e a natureza são sinónimos. Mas o argumento que eles usariam é que tu só os fizeste por vontade de Deus, porque tu és um veículo de Deus. De resto, embora hoje esteja num dia de insultar a humanidade, vou ter que concordar que o progresso tecnológico, não é só o gajinho, o gajinho, sempre que eu tenha sido que se lembrou de inventar um aquecedor, não é? Aquecedor como um secador. Sim, tudo o que te traz conforto. A capacidade inventiva do ser humano. Olha a peste das cadeiras, não é confortável. Essas cadeiras são incríveis. Porque tu está sentado numa pedra gelada. Olha a meinha que tu tens. Esse gel na salva da sapatilha. Exato, exato, exato. Bem bom, não é? Vieste para quê? Foi de papó. Foi, foi, foi. Ah, está. Obrigado essa. Queres saber uma merda que eu tenho a certeza, que nós damos por garantido, mas quando, se neste momento desaparecesse, imagina, uma semana desaparecia pasta de dentes. Imagina, uma semana sem pasta de dentes. Era horrível. Era doer. Bro, aquela boca d'oste, a estás a ver, que tu andavas mesmo... Parece que tens migas de pão na boca. O valor do alus ia aumentar para caralho. Pois, também tinhas... Sim, mas não é a mesma coisa que pasta de dentes. Não, não é a mesma coisa que pasta de dentes. Mas é. Quanto ao segundo argumento, tanto quanto se sabe em termos paleontológicos, não existia o ser humano na altura da Pangeia, a separação dos continentes. Não estávamos lá para ver, não é tipo as pirâmides, Francisco? Não é, não estava lá para ver, mas há indícios científicos. Assim como há indícios científicos relativamente à construção das pirâmides, não é a prova. Era racismo entre animais. Não importa. Era racismo entre animais. Há até um gráfico muito giro, quem quiser pode ir ver. E se eu encontrar um gráfico em vídeo sobre aquilo que se teoriza que tenha sido a expansão da espécie humana. Ali ia começar no norte da África e depois a expandir o Médio Oriente, Europa, atravessar a Rússia, Ásia e depois o último ponto, mais ou menos, onde chega é a Argentina. Os humanos? Os humanos, por exemplo. Ah, por exemplo, como é que achas que os humanos... Mas tipo, diz-me só uma coisa. Como é que achas que os humanos... O humano é o Almoçapensapens, é isso? Não necessariamente. O Australopiteco era... Os hominídeos. Não é necessariamente... Não é espécie humana. Pensa, faz uma info. Vai ver aquele gráfico que é o... Porque há aquela cena do macaco. Sim. Mas o Australopiteco é um... É uma espécie de hominídea. Sim. Ok? Pronto. E só que, se não me engano, o Australopiteco era muito reduzido. Nós teremos eliminado, nós, Almoçapensapens, os Neandertais e o Almoiretus. Não estou... E eliminamos como? O que se teoriza neste momento é que nós tínhamos mesmo praticado o genocídio. Aliás, aquele autor, um proponente disso, ou um comunicador dessa teoria, é aquele autor que o Ricardo falou semana passada, o Harari. Em que, basicamente, o nosso instinto de comunidade e sobrevivência coletiva fez com que nós utilizássemos as nossas capacidades intelectuais superiores para dar cabo... Mas explica-me isto. Mas, atenção, não é uma ofensiva organizada, percebes? Você só vai tomando recursos, terrenos, vais provocando a miscigenação, por exemplo. Mas eu sempre achei muito curioso, e até se calhar é uma tanga, que é... Tu tinhas o Almoçapensapensapens, estás a ver? Nós. E antes de nós havia um gajo qualquer, que eu já nem sei quem é que era. Era tipo Almoiretus? Não, esse era antes de antes. Não, o Almo... Tinhas o Neandertal, o Neandertal, Talensis. Sim, ele tinha. É o Neandertal, sim. O Iretus, o Abilis e o Australopithecus. Mas dá-me o antes de nós. O antes do Sapiens. É o Neandertal, pronto. Só que percebes? Só que houve o desenvolvimento de uma espécie, a partir de um comum, mas a outra não ficou erradicada necessariamente. Pois é, teve que nascer o primeiro Almoçapensapensapens. Não é bem assim. Pois. É aquele do ouvido a galinha, percebes? Não nasce o primeiro Almoçapensapensapensapens. Se calhar tu podes chegar lá e tu vais selecionar o indivíduo que pode ser considerado, mas tens de ter critérios hiperdefinidos para dizeres. Não, pode ser como a Alessa disse, que é. Houve um grupo... Não nasceu um gajo, de repente, com uma capacidade cerebral 10 vezes superior à dos pais. Pois, era isso que eu estava a pensar. Foram morrendo, foram... Mas é isso que eu estava a dizer, que é, tu vais... Ou seja, o pessoal, se calhar, que estava em Gondomar, estás a ver, desenvolveu-se, ou seja, em milhares de anos desenvolveu-se para ser um almoço a pensar apenas, estás a ver mas como havia o rio Douro e tinha certeza que eles tinham medo da água o pessoal de Gaia tipo, eles nadavam nadavam crola olham bruxos e então houve uma agenda de artes em Gondomar em Gondomar, ou seja com os milhares de anos, porque houve uma merda qualquer com a humanidade daquela precisava tipo, sei lá qualquer coisa que era útil tipo uma enxada não havia mais animais houve alguém que plantou qualquer merda e começou a nascer ou seja, foi tipo um perk estás a ver? tipo um perk, desbloqueias e aqui Gondomar começou a evoluir a nível de farming estás a ver? e a Gaia era metalúrgica não, e Gaia era grande tanga Gaia não precisava de nada, tinha tudo em Gaia então o pessoal de Gaia não precisou de evoluir e nós cá precisávamos de evoluir isso é que temos a lomba então é pior que o Zutir o quê? o que é isso? é o pior que o Zutir o que é que tu acabaste de inventar? sim, está bem as dificuldades fazem com que as coisas evoluam está bem, mas para começar focaste isso demasiado em Gaia e as pessoas perceberem as pessoas perceberem que são as tuas referências e as pessoas sobem o podcast e percebem as referências a parte das pessoas nem fazem ideia que Gondomar tem o Rio de Ouro então estudassem agora, quanto a isso sim, obviamente que a pecuária não foi inventada em Gondomar nem a agricultura mas imagina se eles tivessem que formar efetivamente sim, mas é esse o exemplo que estás a dar sim, tipo o fogo estás a ver? a primeira pessoa que se lembrou de meter uma muta ardeira e ficou isto é bom mas é que se lembrou até já falámos disso aqui o fogo não foi descoberto por uma pessoa sim, eu sei mas houve, tenho a certeza absoluta que houve alguém ou uma tribo que perceberam que o fogo não servia só para afastar animais também servia para cozinhar estás a ver? sim e assim faz com que evoluam e o desenvolvimento do teu sistema depois passas para o teu filho porque comer, lá está houve, a descoberta do fogo é teorizada como uma das vias ou a descoberta da manipulação do fogo é teorizada como uma das vias para o nosso desenvolvimento cerebral eu não sabia disso mas ao mesmo tempo eu parecia que sabia porque tu ao começar a cozinhar começas a ter uma absorção de nutrientes superior porque o teu, já não me lembro bem como é que é o percurso mas o teu sistema digestivo começa a absorver melhor os nutrientes começas a ter mais energia para o cérebro que é um órgão que consome muito e para a proliferação agora já não me lembro estou um bocado lá marquista bem, permite-te proliferar pinar mais ter mais filhos que vão sobreviver mais tempo que vão pinar mais ter mais filhos vais alimentar mais os seus filhos em vez de morrerem aos 3 meses morrem aos 12 anos já com 3 filhos pronto é assim a história da humanidade há de ter envolvido muita pedofilia bem exato muita pedofilia muito incesto sim obviamente sendo que agora só uma parte sendo que muitas espécies tipo porque é uma coisa porque sabem ou seja as tartarugas descobri isto há pouco tempo as tartarugas conseguem ter tipo milhares de filhos e esses milhares de filhos ou seja no final de 70 anos uma vida de tartaruga elas podem ter tipo um milhão de pessoas ligadas a elas sim se sobreviver em todas mas sabem que aquela não sei como sabem que aquela tartaruguinha estás a ver é bisneta ou é neta e não pinam a tartaruga é? por causa da substância da espécie porque mesmo entre as tartarugas os filhos podem nascer todos estortidos estás a ver? sim isso é muito interessante mas lá está faz sentido e não foi uma tartaruga que pensou há uns milhões de anos atrás olha esta é a minha bisneta não a vou pinar porque não vai dar é simplesmente uma codificação genética que faz esse sim os animais tem essa cena da substância os animais tipo uma larva sabe o que é que tem que fazer para para a espécie para a espécie subsistida exatamente então vivo um dia o que é que vais fazer num dia é eu vinha-me boé o que é que fazia num dia só isso mas tu não vives um dia tu tens um tenho vários dias tens um ciclo de vida diferente exato pronto era este o primeiro exemplo que eu queria trazer pronto deixa-me só dar uma parte que eu falei da escravatura mas não estou escravatura falei de racismo depois da escravatura veio o racismo das naus e não era da própria da escravatura era só tipo o ser humano precisou de ir lá e foi lá era só sim 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 só na parte porque as pessoas podem não perceber mas olha sobre as naus sobre as naus por exemplo como é que achas que se chegou da África ao Brasil por exemplo inicialmente sim como é que achas que havia homo sapiens sapiens a mesma espécie em África e no Brasil do outro lado de um oceano eu tenho uma teoria que ando a desenvolver há um tempo que é uma fisga gigante rocket man ok não é tão interessante assim exato eu estava bem que ele ia dizer isto tudo e depois aliens estás a ver o estreito como é que se chama Bering o estreito de Bering que é entre o Alasca e a Rússia Alasca que já foi propriedade de Rússia Mark Bering e há que fazem aquela cena do Discovery Channel os caranguejos fazem lá pronto é verdade já terá havido aí um cordão um cordão de terra e os seres humanos terão atravessado por isso eles entraram por cima no continente americano Canadá Estados Unidos em Gondomar em Gondomar a Serra das Flores tem fósseis de seres marinhos ah claro e muito alto no Tibete obviamente lá está isso são tudo indícios científicos no caso agora só para pão em Gênes nem vou manifestar e aí o racismo podes dar a tua pronto opa tu fostes buscar uma coisa histórica eu vou eu eu situei mais naquilo que eu detesto na humanidade neste momento uma das coisas que eu detesto é o capricho humano desenvolve tudo e tem muito a ver com aquilo que disseste o conforto o conforto que a tecnologia e uma série de desenvolvimentos nos deram fizeram tornaram muitas pessoas não só agora mas agora em particular caprichosas ou seja acham que têm direito a uma série de benesses e privilégios só pelo facto de existirem ou insistirem por exemplo atenção pessoas querem atenção porque sempre lhes foi dada atenção desculpa sempre lhes foi dada atenção querem atenção porque é que esta atenção lhes foi dada porque por exemplo os pais são 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 mais carinhosos atenciosos e dão tudo o que as pessoas querem e habituam-se a crescer dessa maneira irmãos únicos filhos únicos por exemplo que é coisa que também historicamente não existia tanto durante muito tempo para uma grande parte da população humana os filhos eram mão de obra barata tendencialmente até gratuita não é? muitas famílias tinham filhos para poderem trabalhar os campos ou seja a relação relação de parentalidade não era como é agora mas isto tentando ir um bocadinho à origem agora como é que isto isto se reproduz pessoas que com as quais tu tens de colaborar em sociedade no nosso caso temos o trabalho como uma instituição e no seu trabalho em vez de facilitarem a vida ao trem quer gostem quer não em vez de pensarem isto tem que ser feito o melhor o mais rápido o mais economicamente possível o que é que for não eu vou fazer aquilo que me dá menos desconforto aqui que é uma espécie de um é uma perversão do teu propósito para lá estar percebes baseada num 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 ensimismamento numa coisa autocentrada e isso numa perspetiva autocentrada e isso dá-me cabo de juízo ok ok estou a perceber também me irrita muito mas eu não sou não posso estar nisto agora de me irritar tu és bom menino na parte do não podes 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 esses cabrões essas pessoas mimadinhos estás a ver que não podem ver nada estou brincando agora vamos para falar sério mas é verdade porque também me irrita muito que é eu vou só vamos fazer eu vou eu vou fazer uma coisa que já não faço há muito tempo o Luís Chiquet tem um bit ui não mas é fascinante se calhar até já disse aqui no podcast se calhar que é dos meus ensinamentos favoritos que é ele estava ele estava ele estava foi fazer uma viagem há uns anos atrás de avião e ao lado dele estava uma pessoa né e foi das primeiras foi a primeira viagem que ele fez e que essa pessoa ao lado dele também fez em que havia internet no avião estás a ver gratuita ou seja vamos ter no som que aquelas duas pessoas não sabiam há dois minutos atrás que havia net naquele avião o avião arranca arranca monta-bolo passado 15 minutos houve um problema técnico ficaram sem internet a pessoa que estava ao lado do Luís Chiquet começou a mandar a vir por ter ficado sem internet uma coisa que há dois minutos não fazia ideia que existia isso acho que entra muito naquilo e entra muito no geral das pessoas todas opa ou por exemplo imagina olha vamos 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 tomar um copo tomar um copo vamos tomar um copo e até te pago o copo estás a ver e depois uma e depois a pessoa quem foi-me prometida isso fica com aquilo ali com o quê? fica com o copo tipo vai ser pago e depois opa a coisa estou a dar um exemplo e depois a coisa nem há copos nem há não há copo nem há nada mas depois há uma cobrança entende? então o copo que mias pagar isso acontece para a vez eu fico incomodado mas tu podes dizer isso não comigo por exemplo mas eu posso dizer isso na brincadeira? podes completamente há sempre contextos que fogem à regra mas lá está eu estou a falar aqui de pessoas caprichosas sim mimadas como tu puseste em que isso existe porque estão têm direito àquilo do outro eu não estou a dizer que isto acontece comigo em primeiro lugar porque eu normalmente não prometo que pago copos e quando prometo pago-os mas tens uma coisa que me irrita um bocado que é o quê? ui agora já estamos na irritação do Castro já sabia que era difícil de fugir diz-me lá que é não me irrita porque tu és assim mas há situações que me podem irritar um bocado que é quando eu vou buscar de beber e ele diz sempre a mesma merda sempre eu não trago para ele faz sempre assim eu vou-te imitar mas isto és tu em particular a tua expressão corporal é exatamente isto e para mim? exatamente e para mim? mas isso é porque nós temos um entendimento sim mas há momentos estás a ver em que eu passo-me completamente às vezes faço propósito já isso eu sei por daí que eu faço a questão mas às vezes lá está se a pessoa está a ter um dia bom um dia mau se está irritada quantas vezes é que aconteceu que eu fosse buscar a vida e não te trouxeste assim nesse ambiente nunca nunca aconteceu tu apregadas és um bom barman existe existe essa reciprocidade sim mas eu estou a perceber faz todo sentido pronto mas como é que tu lidas com isso? com o quê? porque por exemplo o teu trabalho e eu vou mais para o trabalho porque na teoria eu estou a dizer isto por causa do meu trabalho porque tenho responsabilidades no meu trabalho tenho responsabilidade e esfia e às vezes digo a pessoas olha faz-me isto por favor mas na verdade não é bem um favor é uma ordem podes fazer isto? tenho uma pergunta para te fazer e eu calma eu não estou a dizer que eu seja eu não estou a dizer que seja imune e que seja imune este tipo de coisas porque eu sou muito casmurro e às vezes parece-me fazer as coisas à minha maneira é o melhor mas há uma diferença que é à minha maneira é o melhor e há pessoas que agem à minha maneira é o melhor para mim não é melhor para os outros sim não é melhor para o resultado final eu às vezes sou casmurro em coisas quero que sejam feitas à minha maneira porque acho que o resultado final é o melhor e normalmente até te digo isso dá mais trabalho e stressa-me mais a mim é uma característica que a canta não é muito saudável que eu tenho há outras pessoas não me vou chatear com isso ou pior que já depois posso estar aqui um spoiler da próxima são pessoas manipuladoras sim 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 sopas você também é uma pessoa manipuladora sou e já lá vamos quando chegar essa parte não é verdade sim 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 o que é que ias dizer não estou a dizer não estou a dizer não estou a dizer mentira nenhuma o que é que ias dizer quando eu não deixei que me interrompeses ia dizer que sempre tiveste a pergunta para te fazer nunca fiz porque sinceramente nunca quis saber a resposta mas agora quero saber que é eu dava um bom empregado eu não gosto de ter a palavra empregado funcionar funcionar trabalhador colaborador imagina se tu tens uma equipa de 10 pessoas imagina sim eu dava um bom 11º no sentido em que ele trabalhava bem tendo em conta as pessoas que tu estás habituado a trabalhar tendo em conta que já trabalhaste em vários ateliês de design etc etc como se tipo tu conheces muito bem sim trabalho contigo trabalhas comigo portanto sabes que a resposta é não é fácil era só isso que eu queria saber era só isso que eu queria saber sendo que aqui há é que estás a ver no trabalho não há é é que no trabalho não é isso não é isso quem manda aqui caralho não é isso está-se a imaginar o Chico a bater assim na porta da católica quem manda aqui caralho não é assim até porque a minha posição nunca me conferiria nem a posição nem a minha personalidade nunca me confeririam esse 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 comportamento o mas porquê que tu porquê que tu não serias não é por forma de mim era só para saber não não queres a justificação queres saber só ou não era porque tenho demasiadas competências para o trabalho que é trabalho é que tens não está a falar de um trabalho só que ias dizer isso Francisco pronto ok não mas diz estou curioso estou curioso quando a tentar mudar agora em 2022 estou tentando ser curioso vai ser coisas e daí não sei a verdade é essa porque porque eu estou a dizer isto que não baseado na minha experiência de trabalho contigo que aqui no podcast é uma coisa muito paritária demasiado paritária o que você quer dizer somos pares fala português tu sobre 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 o comando de de uma hierarquia até respeitar a tomada de decisão alheia talvez sejas diferente eu não te conheço propriamente nesse contexto agora o que eu digo que não é porque és um gajo pá sou maverick sou indomável não tenho não tenho outra palavra que não que não preguiçoso queres ser o meu Phil Jackson não tenho outra palavra que não preguiçoso mas acho que ser preguiçoso pode ser bom não pode não pode ser ainda tanga o Bill Gates é isso o Bill Gates é milionário é milionário após eu quiser imagina em termos de programação é fixa arranjados um gajo preguiçoso não atenção o gajo que na última da hora escreva três linhas de código que lhe poupam 40 horas de trabalho porreiro outras coisas não sim mas ser preguiçoso porque a preguiça traz uma coisa que é o stress acontece comigo que eu sou um gajo para a última depois eu faço e depois fico stressado ou seja enquanto eu estou a stressar porque tenho que fazer já pode estar feito sei perfeitamente o que é isso mas é engraçado porque nós parece que estávamos a trazer temas parece que estávamos já a ping pong porque a minha próxima tal vem porque estamos a chegar ao Natal e eu não sou muito estas pessoas da época de dar e receber mas de facto é uma época que para muita gente ou seja para muita gente é uma época muito feliz para outras pessoas é uma época muito complicada sem abrigos pessoas que perderam que não têm famílias é por aí e uma das coisas que me faz ter fé na humanidade aliás eu até sugeria que fosse levada à assembleia esta merda que eu vou dizer que é todas as pessoas que trabalham sopados pobres que perdem um dia da semana ou umas horas da semana a ajudar outras pessoas um mês sem impostos acho que é fantástico acho que é tu saís de casa podes estar em casa a jogar a ver um filme a ver uma série vais-te enfiar numa cena que agora você é mauzinho se calhar não cheira muito bem estás a ver? de serviço sopa ou só dar apoio uma letra ajudar o próximo gratuitamente acho que para mim achaste que devia haver uma upnese para isso? claro que sim claro que sim claro que essas pessoas não se dão o devido valor tu dás valor do género tu tiras uma foto com com o Zé Mário o Zé Mário é sem abrigo e tu metes no Twitter tipo dia 23 não é verdade dia 23 de dezembro estou aqui a subir tipo caldoverda e o pessoal dá valor a isso tipo vai partilhas vai likes e ai que amor boa as pessoas fazem isso todo o ano sim e essa pessoa também pode fazer isso todo o ano mas como é Natal partilhou aquilo e aí as pessoas no geral dão valor no entanto se tu vis a sopa dos pobres estás a ver isso esperem a fazer um bocado de tránsito porque estão no carro a tirar as vesculetas para fora já tens os filhos da grande puta estão aqui outra vez mas estou aqui vou perder 5 minutos da minha vida no semáforo porque aquela carrinha parou aqui e já parece que te esqueces que aquelas pessoas estão ali a ajudar quem precisa sim mas por isso tens que frasear isso pela positiva porque já estás a entrar num modo de irritação não então não consegues mesmo levar tudo para o fundo então eu queria deixar eu queria perguntar a cena positiva é haver pessoas que têm como trabalho e como hobby estás a ver o próximo o altruísmo sim ser bombeiro tipo um prédio a arder está a Maria Madalena no sétimo primeiro direito estás a ver estou a gente a fugir ela presa porque no sétimo primeiro direito estava a fazer estava a fazer um story a pentear se começou tudo a arder ela esqueceu se estava tudo a arder pensava que era um filtro foi escada de cabelo pensava que era um filtro estás a ver ai um filtro tudo a arder ai sou mesmo sou mesmo bad estás a ver e de repente entrou o Tomás entrou o Cercaíra para o prédio acima tudo fodido sujeito a levar de uma viga nos cornos para receber uns trocos no final do mês e depois no final se não ser voluntário e no final tem que fazer um calendário semino ainda por cima pagaria a fundos para o quartel mas para mim pessoas que têm profissões e obres e obres e obres altruístas polícias polícias também eu não gosto muito de falar da polícia porque a polícia eu também não gosto é uma instituição complicada daí o ter trazido não porque é uma profissão que é preciso eu vou estar aqui a falar nunca tive nenhum problema com a polícia deixar aqui claro já vi coisas a acontecer à minha volta mas não comigo sempre que eu fui abordado por um polícia ele sempre fui muito respeitado estás a ver e sempre me trataram como uma pessoa decente pá mas é aquilo há muitos problemas com a polícia e sendo que a polícia só é preciso porque a nossa sociedade é imperfeita estás a ver ser bombeiro é sempre preciso vai sempre haver fogos pode ser fogos pós pode ser tipo que é um relâmpago estás a ver certo pronto ok só na brasão mas a profissão de polícia tem grande parte de altruísmo tem e eu não quero desrespeitar essa profissão do bem-estar da tua segurança etc em prol do bem comum sim mas eu gosto muito mas por exemplo muitos polícias e não é assim muitos polícias e agora se calhar vou trazer não é um erro não é errado muitos polícias são pessoas gruinhos brutamontes da escola que foram para o exército acabou o exército porque eles queriam dar tiros para o ar e depois vão para a GNR ou seja foram para a GNR porque querem proteger o cidadão ou porque querem ir a dar ambadonas exatamente mas se tu aí já estás a fazer casuística obviamente e fazes muito bem outra questão outra profissão que também devia ser por altruísmo político sim, mas concordo mas achas que valorizas os políticos nesse sentido? eu valorizo os políticos ou achas que é um exercício mais egoísta? da sedução pelo poder e do mas a polícia também podes pôr essa parte também? é diferente como polícia não tens o mesmo arriscas-te mais mas não andeis és uma figura autoritária mas és uma figura autoritária para o Zé quando estás fardado ninguém está aqui a falar da autoridade está a falar da influência que ganhas politicamente se fores presidente de uma junta mas podes pôr o poder de formas diferentes também claro mas eu acho que ser político no papel é algo altruísta tu estás a disponibilizar o teu tempo e a tua cabeça sobretudo a tua cabeça porque é uma profissão que tens de pensar nas merdas mas tens de pensar nas merdas nem que sejam que me tês em esquiminhas e fagistas e não é por os exemplos que me chegam serem maus que de facto não há bons políticos e políticos competentes e sérios mesmo que não estejam no mesmo lado da bancada que eu percebes o que eu estou a dizer eu acho que sim há ser político completamente e agora vou aproveitar para fazer o plug esse é um dos argumentos da defesa do meu cliente do episódio do Patreon subscrevam o episódio do Patreon desta semana nós vamos fazer de advogados do diabo o meu diabo é António de Oliveira Salazar eu vou ser advogado dele por isso é que me bateu agora ok queres anunciar o teu? things at Hogwarts are far worse than I feared I will have order Ah Umbridge Dolores Umbridge acho que é uma pessoa odiada pela generalidade das pessoas sim, sim, sim eu esqueci de dizer que podiam ser fictícias pois é o mesmo chipshot então subscreve o Patreon para me ver a defender António de Oliveira não é meio é tipo mesmo antes de começar então subscreve o Patreon para me ver a defender o demónio da história portuguesa António de Oliveira de Salazar e o Castro a Dolores Umbridge mas há vídeo em 6 minutos sobre isso pronto sobre o que? sobre a Dolores como assim? sobre a construção da personagem e de como e de como consegue meter mais nojo do que o próprio Voldemort por exemplo já bem passando este plaga à frente o altruísmo é uma qualidade eu gosto de ver deixa eu falar este é fascinante porque as merdas que eu tenho para defender eu já disse uma estás a ver já disse uma toma isto aqui é incrível estás a ver tipo Jaffrey estás a ver do Game of Thrones sim o Jaffrey Jaffrey que já desculpa continua não mas tu basicamente já ceste um argumento que eu ia dizer não mas é bom assim as pessoas já estão depois peço-me uma chiclete se querias era dizer isto é um argumento isto é para o Patreon tem qualidade anda lá altruísmo Francisco sobre o altruísmo e então vou aquilo como é que tu começaste exatamente a crítica pela hipocrisia ou seja tu disseste uma coisa boa mas entraste pela crítica e dizeste as pessoas são hipócritas porque valorizam muito quando veem no Twitter e dão likezinho e apoiam simbolicamente mas depois não querem perder cinco minutos da vida deles porque há porque há uma fila para a sopa dos pobres pronto e trânsito sim e essa hipocrisia quanto a mim também está um bocadinho relacionado tudo aquilo que eu vou dizer está bastante relacionado daí ter já passado pela manipulação que será a terceira que é a incapacidade que a humanidade tem e que parece estar a acentuar-se um bocadinho mais com as dinâmicas das redes sociais e afins e a atomização que temos de separar o racional do emocional daquilo daquilo que é a nossa vontade imediata quanto de um pensamento que devia ser mais estruturado que até tem a ver com aquilo que o Ricardo falou semana passada sobre dados científicos e quem sabe pensar e transmitir informação cientificamente idiotas que te mandam informar porque leram quatro postos do Instagram porque aquilo que se sente há títulos sim porque as pessoas têm predisposição a sentir e a pensar qualquer coisa pela sua história de vida pelo que é que seja e depois são completamente incapazes de se distanciar das suas emoções e procuram fazer um exercício absurdo porque não é de racionalização de argumentos que são emocionais em vez de admitirem para si próprios e para os outros eu sinto isto e depois isto traduz-se em essas coisas que o pior disto tudo é o proselitismo de tento enfiar pela gola lá dentro case in point horóscopo por exemplo eu sinto isto todos os tu és gêmeos todos os gêmeos que eu já conheci são assim portanto na minha experiência aquilo que eu sinto para os gêmeos é isto li quatro ou cinco coisas na revista Maria e portanto já tenho o perfil de gêmeos e as pessoas são assim não me interessa sempre que não sou assim que sou pior exato sim mas por isso é uma coisa boa tiveste no trial chegaste agora compraste nós damos-nos mesmo bem porque eu dou-me muito bem consigo-nos de fogo o que for tudo bem que as pessoas tenham essas crenças o problema é depois impingi-las e tentar fazer-te isso um exercício generalizável quando não é estamos a falar disto podemos falar de quase todo tipo de crenças e agora de outras coisas que são encaradas religiosamente que são políticas não é? a politização de tudo e a polarização de tudo andamos a odiar-nos e insultar-nos a toda hora virtualmente nomeadamente por questões apá reptilianas sendo que desculpa se calhar vais discordar comigo mas eu tenho esta ideia já há muito tempo que a democracia permite uma coisa fantástica que é pessoas de lados diferentes concordarem em pontos ou seja tu podes ter uma pessoa de ou seja uma pessoa de direita e uma pessoa de esquerda sim e discordam obviamente em questões sociais em grande parte das questões sociais mas conseguem arranjar o middle ground estás a ver? porque é que eu disse middle ground? não sei o meio termo e muitas coisas que já reparei nisso que é um gajo de direita concorda com uma cena que um gajo de esquerda disse já parece que é troca tintas porque concordou eu fiquei a pensar putz isso é democracia isso é tipo a democracia a funcionar não, não, não é o que eu estou a dizer o problema é das pessoas que dizem ai agora as troca tintas ai isso isso é um argumento muito liberal a gente não tem conversas às vezes isso é um argumento muito liberal e o que é que tem? concordo acho bem e lá está a partir da mente em que põemos estes rótulos porque estes rótulos parecem muito preocupar tem de facto de visões filosóficas e académicas em que estão bem categorizados para fazerem parte de sentimentos é um rótulo já há um sentimento associado as pessoas leem uma palavra na internet e já têm um sentimento associado àquilo imagina uma pessoa do PCP vamos supor porque tu usas este léxico que leia num texto colaborador ou mão de obra qualificada vamos por assim mão de obra menos mas colaborador fica triggered aquela palavra causa-lhe uma emoção quando é sinónimo de colaborador é uma diferença ideológica é tem algum significado tem o suficiente para não encontrares um ponto de vista em comum com aquela pessoa racionalmente não emocionalmente não já não gosto força de trabalho mas tendo em conta que eu acho que as palavras são importantes para a evolução das coisas mas isso é o argumento que eu faço quase todos os episódios são super importantes mas também tens que saber distinguir mas eu não gosto que me sigam as merdas estás a perceber? sim tipo olha tu hoje até comentaste uma merda que não pode ir nos seguir no discord nós falámos lá mas tu vim a promover hoje mete um like cara que tu até hoje falaste acho que foi o acho que foi o véio sobre as palavras eu não gosto de chamar velho digam-me os vós porquê os vós é alcunhas imagina que tipo o meu cão raiboso tenta e segue que escreveu lá eu tenho que dizer o nome de uma carne foi o véio e até chunga comentou lá e tu disseste uma merda interessante que é eu não uso homem uso a humanidade sim e é uma coisa que eu também já reparei que começa a fazer que é eu não uso obviamente que aquele vídeo que ele mandou tipo banana banana para morder-se é estúpido nem humoré mas e faz sentido essa cena da língua evoluir com suantos tempos porque claro mas repare que eu aqui não estou isso sem dúvida e a questão se agora era sobre a procura de uma linguagem ou de um linguajar mais neutro ou tendencialmente neutro nesta questão não é uma convenção social abrangente que está a mudar isto é uma questão que foi politizada trabalhador versus colaborador não há um domínio de uma sobre há um domínio na câmara de eco entendes? de um lado toda a gente diz colaborador do outro lado toda a gente diz trabalhador e para usar este exemplo foi o primeiro que me veio à cabeça neste momento mas pode-se dizer o que quiseres se eu ah olha exemplo sobre esta carga sobre esta carga negativa odeio meter a seguir meter palavra a seguir odeio pá obviamente podem ser coisas racistas odeio portugueses é idiota estás a ver eu digo muitas vezes em tom jocoso mas pela minha experiência eu não percebi Lisa desculpa vou dar um exemplo muito concreto meu obviamente todas estas críticas que eu estou a fazer eu não estou a imunê-las o pessoal fala isso aqui é hungria e eu pá eu não suporto húngares não é verdade já me dei muito bem como tu não estou a falar do povo húngaro ah isso ah estou a falar do povo húngaro e eu tenho uma reação emocional a falar da cultura húngara porque eu estive lá bastante tempo e não gostaste por 10 dias e fui muitíssimo maltratado por várias pessoas húngaras agora todas as pessoas daquele país são um nojo são não estou a brincar mas isso faz eu acho que é eu acho que lá está é o português é a palavra é tipo de dizer eu odio húngaro estás a ver eu não disse que é o de aí só que se fala ou polacos o povo polaco como é com os gregos primo agora mas antes eram ofícios assombrado pronto tinhas problemas exatamente olha lá está as rivalidades do futebol que passa para isso claro tipo os brasileiros têm pesadelos com lamães é o pior dia da vida deles pessoas podem ser muito bondosas e etc e por causa do futebol o desporto que lhe provoca muita emoção perdem toda a racionalidade e uma coisa é ser aquele momento de explosão a ver o jogo insultar tudo há uma catarse que eu percebo normalmente não me acontece mas eu percebo que as pessoas utilizam o desporto com o momento catártico até acho que é uma ótima função agora ameaçar árbitros chatearem-se com amigos passarem mensagens do whatsapp para insultar inventar coisas sobre pessoas para os outros sim andar a degladear-se a causar mal-estar a eles próprios e as pessoas à volta por causa de uma emoção completamente despegada de uma de género não gosto olha odeio benfiquistas por exemplo quantas vezes é que eu não ouvi isto em puto e eu dizia ou benfiquistas por acaso não mas Lisboa odeio Lisboa porque é rivalidade há uma rivalidade odeio Lisboa não pá eu por acaso gosto muito de Lisboa sempre gostei bastante de Lisboa racionalmente mas tive que fazer essa desconstrução porque me impingiram preconceitos idiotas eu estou a perceber e eu papai eu tenho muito tempo ah e eu papai durante muito tempo isso meu tipo é tempo sobretudo a nível sou muito patriota geográfico sou muito bairrista sou muito mais bairrista do que patriota percebes o público porque ela pode estar a arder eu faço aí um um cerco uma muralha em Gondomar não só Gondomar Gondomar e Porto são as minhas duas cidades que eu passo a minha vida inteira passe a minha vida inteira eu sou muito pronto mas continuando o que estavas a dizer e só dizendo esta parte que é eu por exemplo eu acho que tenho crescido evoluído um bocado evoluí este último ano já falámos aqui por causa da série do Sex Education estás a ver sobre questões não binárias pessoas que não são pessoas não binárias porque era uma coisa que eu não percebia ou seja eu não percebia muito como é que aquilo funcionava não és nada tipo mais mulher não és homem estás a ver cita e por ter visto e por também querer aprender uma beca estás a ver usar a palavra todos tipo todo tudo todos todas todos a mim tipo eu podia usar nas coisas que eu faço mas eu vou-te ser sincero a mim mete-me tipo um bocado trigger usar essa palavra e eu vou-te dizer porquê porque a muita gente não toda obviamente mas as pessoas que eu que me irritam muito nas redes sociais são pessoas que parecem que metem isso na boca das pessoas e eu automaticamente eu se tiver atenção eu sei que é muito estúpido é irracional e por ser irracional é que eu não consigo compreender porque é que eu sinto isso estás a ver mas eu fico eu podia usar isto na boa mas porque parece para aceitar tem que usar então eu prefiro não usar estás a ver porque não me foi não me foi natural tipo a escrever aquela palavra sim percebes e se calhar se fosse mais soft enfiar isso às pessoas sim se fosse uma comunicação diferente exato é tipo o bloco de esquerda justamente teve dois pais primo bro sim estás a jogar na ofensa estás a jogar na ofensa é isso eu posso fazer isso mas um partido político acho que não deve fazer nisso hoje em dia sim hoje em dia sim sempre pode não é para aí mas como eu vejo as coisas acho que não sim não achas correto eu concordo contigo isso lembrou-me de um exemplo de hipocrisia que me nerva muito que é ai a vida é uma aprendizagem estamos todos aqui sempre a aprender toda a gente está aqui sempre a aprender até o momento em que te encargo como adversário aí já não te quero ensinar nada já não quero aprender contigo não quero aprender contigo eu quero das duas uma humilhar-te ou ensinar-te mas ensinar-te é um produto secundário de uma humilhação que eu te vá trazer entendes? vamos falar das discussões tu percebe tu metes a humilhação ou seja nem a humilhação é vou dar isto estás a ver parece que tu vês com os temas que eu tenho engraçado isto porque eu vou dar este exemplo tu merdas que eu não sei sim eu por acaso sou uma pessoa eu não tenho problemas eu não tenho problemas em dizer que não sei tipo eu não sei isto estás a ver ou vais-me explicar mas quando o pessoal o pessoal tem a tendência de eu vou mostrar que sou superior a ti intelectualmente sobre este assunto em específico tu vais-te sentir mal para eu me sentir bem mas depois quiseres aprender a aprender não preciseres burro exato porque eu estou a te ensinar mas não é ensinar irmão é tipo és pezinha senti-se um bocado bem que estás a ver com a vida de merda que levam mas eu não sou esta pessoa hoje desculpa mas o que? não sou esta pessoa mas desculpa já continua está certo mas é e a coisa positiva te refugeste a minha coisa positiva que eu trouxe era isto e o problema que aconteceu isso comigo esta semana ok que eu estava eu trabalho eu trabalho pronto só eu trabalho atendo o público atendo pessoas para trabalhar a minha vida atendo pessoas e chegou lá e tive e numa conversa com um cliente sem querer estava sem paciência para o gajo eu na minha na minha ideia ele estava a se armar em otário na minha ideia estás a ver e fez basicamente ele perguntou-me tipo eu estava a embrulhar a cena para ele que já me estava a irritar porque não ia ganhar nada porque ele pediu bem embrulhos estás a ver então era tipo uma merdinha 4 euros o embrulho custava tipo 1 euro eu estava tipo filho da puta estás a ver e perguntou-me tipo no final ele virou-se e disse isto aqui não está a dar nada agora pois não e eu como já me estava um bocado irritado naquele dia em específico ele disse o que é que isso te interessa estás a ver foi uma reação espontânea minha foi tipo o que é que isso te interessa ok e o gajo mano porque eu achava que ele estava a ser otário e não estava era só o gajo pediu-me mano pediu-me desculpa mas foi boa e depois estivemos a falar boa tempo e até viemos cá fora a fumar um cigarro fiz um bro fiz um bro exatamente que trabalha na rua atrás da minha nunca tinha visto gás na minha vida mas tudo porque o bacano teve a humildade que deve ter percebido que eu estava num dia mau também porque não me trato mal as pessoas e era uma coisa que eu queria trazer que é tipo as pessoas há pessoas que às vezes aquilo que nós achamos que pode estar a acontecer não está a pessoa é só assim não se está armando em otário tu é que estás a ser otário e o que estás a ser otário eu acho eu acho que agora dizendo bem da humanidade ficando enternecido acho acho que uma das maiores qualidades que que uma pessoa pode ter é mesmo que acho que no computo geral tem razão ou tem legitimidade para determinado comportamento pedir desculpa saber pedir desculpa imagina podes ter-me podes ter-me ofendido da maneira mais escraça que existe eu posso estar muito magoado contigo mas eu percebo que algo que eu fiz disse etc teve uma influência negativa por ti e digo olha parênteses por causa disto eu peço desculpa eu assumo o meu erro é que aconteceu isso foi um bocado isso que aconteceu parece-me que sim nisto eu assumo o meu erro tu foste altamente ofensivo para ele não foi altamente foste ofensivo foi um bocado até na expressão física mas estamos aqui deixa-me enfabular um bocadinho pronto pronto lhe foste ligeiramente desagradável para o senhor não foi sim foi até um bocado intromitivo no espaço físico da pessoa estás a ver levantaste a voz arreglastes os olhos e tu faz a causa deste grande acho muito grande a gorila mesmo não é a lobo de Wall Street até porque eu estou numa loja de vinho sim mas tu continuou desculpa acho acho uma capacidade fantástica lá está é a humildade se eu viesse para aqui dizer bem da humanidade vinha a falar de humildade nestes pontos todos porque isto tem tudo que ver com arrogância acho que a humildade é uma solução e acabou este ping pong acabou e muito bem foi muito humilde disse-lhe que lhe oferecia qualquer merda se eu quisesse depois fizesse uma compra superior a X mas falámos boete eu fumei um cigarro e acabei a conversa e quase aconteceu fumar outro cigarro por isso ainda passou algum tempo não é para mais também que estava um bocado ansioso porque aquela conversa estava a dar muita ansiedade todo aquele momento específico estava a dar muita ansiedade mas vejo aí o que é que aconteceu a tua reação foi um exemplo daquela sobreposição emocional sobre o racional esta pessoa pode ter 33 mil motivos para querer saber disto e eu não preciso ser desagradável a pele simplesmente foste e nós todos podemos ter esses laivos todos aqui sempre ser robôs e bem racionais mas tu tiveste a ótima capacidade de te retratar não, acho que é mas porque é aí que eu queria chegar eu só me retratei não foi porque eu sou incrível e sou um ser humano fantástico não, foi porque outra pessoa de facto é que mostrou ser uma pessoa superior a mim tornaste-te a melhor pessoa por causa dele não necessariamente mas não porque até fiquei a pensar naquela merda se calhar se o gajo também fosse como eu naquela altura porque eu não sou assim na minha vida geral naquele momento é que fui um bocado mais bronco sou outra pessoa achou mentiroso na tua vida em geral achou mentiroso acho que é sim acho que é um defeito maior sim acho que nem é mentira é só as pessoas mentiras são muito inocentes são só piada pois é isso eu falei para o pai descobri um gajo tipo sem pernas que foi à lua estou ali a falar 20 minutos sobre isso para conhecer uma bacana que disse que esta tatuagem que eu tinha aqui foi quando eu estive na Tailândia já te contei essa não já? não e ela o que é que diz aqui no braço eu fui para a Tailândia e vi lá uma cena comi lá uma sopa que gostei boé mas não sabia pronunciar então fiz a tatuagem que é sua e a bacana acreditou-se era uma história bonita não és mentiroso tu vendes a banha da cobra é diferente ele tem gosto ele tem gosto é um bom trader de banha mas sim eu estava a dizer finalizando este tópico tendo em conta tudo aquilo que eu trouxe cheguei a uma conclusão que aquilo que eu mais aprecio na humanidade é a humanidade em si a humanidade em si são as pessoas em si que faz todo o sentido parece-me um argumento um pouco redondo redondantes incompletamente redondantes mas vamos aceitar então agora para esta última parte eu pergunto em que é que eu sou manipulador? não tu és tu és deixa-me ver como é que eu consigo dizer isso tu és uma pessoa que por discursos linguísticos e por manhas que tu fazes que tu levas as pessoas a fazer mas não fazer merda é mais por aí e eu vejo isso em grupos amigos até comigo já fizeste isso que eu nem reparei mas depois reparei no final tu fazes isso tu és uma pessoa que usas e acredito que posses fazer isso no teu trabalho e acho muito bem que faças estás a ver? mas é tu és uma pessoa manipuladora sendo que manipulador não é necessariamente ser mau porque não é na minha opinião depende do que estás a manipular a pessoa a fazer se manipulares a pessoa a espetar com um avião em duas torres mas já falámos sobre isso e espetar um avião em duas torres também depende das torres e depende das pessoas já passou a parte agora eu manipular-te a ir a um jantar ao qual tu dizes que não queres ir mas queres muito ir tu és manipulador mas usas a tua manipulação tipo para o bem pronto eu tenho alguma dificuldade de não lidar com isso mas pronto eu sei não é para o bem para o bem dele às vezes não é para o bem das outras pessoas sim mas ele ao mesmo tempo também és muito bom tens sempre bem atenção não tirarias assim tanto o leite da pessoa eu sempre tive esta ideia e descobri muito recentemente que era manipulador não tinha a ser não sou a saber acho que é uma pessoa até um bocado narcisista sou? eu acho que és mas eu acho que és um bocado narcisista porque tu és uma pessoa tão centrada nas tuas ideias ok que por vezes esqueces-te das pessoas mas deixa-me dizer tu és uma pessoa compreensível não és e depois a compreensão também vem mas és uma pessoa que estás tão focada estás tão focada nos teus pensamentos e na tua ideia porque tu queres pôr as ideias porque tu queres pôr as tuas e vê-se isto não é para o que é por exemplo tu queres pôr as tuas ideias de forma tão clara que às vezes perdes-te é a tua ideia és tu e focas estás-te vendo na tua ideia e nem consegues às vezes estar a ouvir outras ideias ou como é como é como é que a conversa pode estar a ser guiada porque as tuas ideias têm que ser como água estás a ver? é mais por aí desculpa não ouvi nada mas isso é o que eu faço esta piada é minha ele disse que trocaram uns papéis caramba tu disseste que eu não ouço que eu quero é a minha ideia não tu ouves mas quando estás a querer explicar uma ideia porque tu tens aquela merda que muita gente tem que é aquelas ideias tu já sabes o que é que vais dizer e aquelas que estás a pensar enquanto falas e quando estás nessa parte queres chegar ao fim e focas-te muito mas é normal isso eu acho que é normal também acho que és uma pessoa inteligente e tens lá está mano tens a tua forma de pensar de lidar com as coisas acho estou um bocadinho corado não, não é corado isto na verdade nem é um elogio na verdade é da camisola eu estou a ser fuck well não, mas mas então depois vês na edição na edição nesta parte tu vais perceber o que é que vai dizer continua 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 pronto sobre a questão da manipulação eu sempre tive esse pensamento de que a tua perceção de bem-estar tem que estar intrinsecamente ligada ao bem-estar dos outros ou seja para tu te sentires bem tens que te sentir bem com o outro ou melhor as outras pessoas têm que se sentir bem ou também têm que se sentir bem isto está muito ligada com a ideia do altruísmo e da humildade lá está fazeres com que as outras pessoas não se sintam antagonizadas e que se pudesse as possas beneficiar e que acho que é um contrabalanço importante a essa tendência manipulativa que eu tenho no sentido em que deixa agora estou-me a justificar mas pronto já que foi nesse sentido para fazer aponto com aquilo que eu detesto da manipulação que é eu normalmente não tenho propriamente o o o meu único interesse em causa eu faço isso de forma absolutamente subconsciente quer dizer agora mais consciente porque não não faço por norma mas eu também estou a ser muito sincero mas eu normalmente assim também não sei do que é que estamos a fazer que olha vais-me dar exemplos que eu nunca imaginei que poderiam ser manipulativos não são mesmo interações humanas quando te enfio em grupos ou quando estamos com os nossos amigos ou com pessoas que aparecem claramente tu és sempre tu nunca tu és sempre o veículo daquilo que estás tu quando estás a dar uma conversa com alguém tu és sempre o veículo exato tu nunca és o passageiro tu levas as coisas estás a ver quando queres mas achas que eu faço isso de propósito? não acho que sim nem sempre nem sempre imagina tu és de género a cola dos nossos amigos do nosso grupo de amigas ai não isso também não no sentido em que no sentido em que tipo nós muitas das pessoas se conhecem por causa dele sim mas isso vai isso vai estamos a confundir estamos a trocar duas coisas que é Francisco é uma pessoa que sabe manter amizades certo mas imagina mas para conseguir juntar as pessoas é porque as mantém mano nem sempre porque se calhar a primeira vez em que tu estás com essas pessoas não é tão natural para gostar de toda a gente quem gostas agora pensando nisso não há pessoas que gostam isto tornou-se sobre mim não me importo que a conversa seja tida mas acho que não é interessante para quem nos está a ouvir para quem nos está a ouvir não mas se calhar é se calhar é mais sobre ti Francisco olha que mandem mensagem para eu não responder que roubo ele está a ver é que agora ele convidou a mandar mensagem para não responder isto não é isto foi está cheidinho hoje isto foi é bom não é ser-se mal está cheidinho hoje foi uma dica por causa de uma coisa que aconteceu esta semana bem o que eu ia dizer indo à manipulação que é algo que é inerente ao ser humano tu tentas influenciar o mundo da maneira do que és imagina-se lá está no essencial um deputado ou deputado da Assembleia da República é uma pessoa que está a tentar manipular os restantes membros daquele órgão a concordar com ele é isso que é o discurso manipular no sentido de uma argumentação pronto nós falamos normalmente de manipulação a emoção e fazendo a ligação com aquilo de que falávamos anteriormente uma coisa pronto falamos de jogos semânticos e de manhas e etc pode perfeitamente ser uma argumentação pode ter um caráter um pouco diferente são campos cinzentos mas há quem faça constantemente ou tenha constantemente comportamentos manipulativos emocionais no seu círculo próximo e agora até no geral a manipular emoções coletivas falamos isso politicamente determinados discursos políticos em todos os campos ideológicos que eu acho que são das piores coisas da humanidade são das piores características da humanidade a manipulação emocional em proveito próprio eu vou dar agora um exemplo não me vou alongar eu não acho eu não vou alongar agora sobre sobre este exemplo que é uma coisa recente que está a decorrer e que há por menores disse a semana passada que nunca tinha não era fã nem nunca tinha conhecido ninguém que tivesse sido cancelado mas agora uma pessoa próxima a mim está a ser alvo de tentativa de cancelamento num pá com uma justificativa que é absolutamente perversa e que é nada mais nada menos do que a manipulação de um conjunto de de emoções coletivas pá mais politizadas no caso mas podiam não ser e a supressão de factos é vou contar apenas um bocadinho da história é o clássico vamos contar aqui apenas um bocadinho da história para manipular emocionalmente uma grande parte da população pelo menos da população que interessa que veja isto não porque aquela pessoa tenha feito algo necessariamente errado ou comprovadamente errado mas porque sabemos qual é que é a narrativa qual é que é a história que vai aparecer o que é que parece se tu só dizeres A C e E vamos suprimir o B e o D e vamos pintar aqui uma imagem que vai obviamente exaltar os ânimos das pessoas e vão achar que aquilo é errado e esse tipo de manipulação que é que é preponderada e que às vezes não é preponderada quando é no círculo profissional há pessoas que são só parasitas emocionais e que manipulam as outras a seu favor para para não para não sair lesadas é das características humanas que mais minha impressão mete porque significa que estás a aproveitar do trem que o único propósito da existência de outra pessoa ou de um grupo ou de uma realidade qualquer é servir os teus interesses entendes o que eu quero dizer? Quando tu tens a consideração de um bem-estar geral e por exemplo voltamos à questão política quando eu se eu sou um deputado eleito e estou numa assembleia e estou a tentar argumentar a favor de um determinado posicionamento e obviamente que é o meu bem-estar porque são as minhas ideias a cingrar é o meu poder eventualmente etc mas a minha preocupação é genuinamente o bem-estar comum fixe acho que é aceitável acho que é saudável até dizias que era uma boa coisa da sociedade mas isso é transformado por veículos semelhantes do discurso da seleção de informação numa manipulação generalizada em que só estás a aproveitar de outras pessoas por exemplo olha um discurso político que seja muito favorável por exemplo aos funcionários públicos sim mas que depois na altura isso é todos não eu não vou dar nenhum exemplo particular porque há sempre nuances nos discursos etc então não quero ser incorreto mas pronto acho que daqui umas voltas a ideia era essa mas por exemplo vou dizer um discurso extremamente que é um discurso manipulador mas extremamente saudável o Kevin Hart há uns tempos atrás porque ele é todo da saúde e fazer merda entre os discursos todos parece Kevin Hart e uma vez fui correr de manhã estava em sei lá em Chicago uma cidade qualquer à toa e me deu uns stories tipo que ia correr às oito da manhã quem quisesse fazer companhia para se encontrar com ele no local X e houve milhares de pessoas que apareceram para correr Kevin Hart o Kevin Hart o gajo é todo ou seja manipulou as pessoas para fazer uma coisa positiva montares a peidinha estás a ver achas que managas ias correr com os nuggets também pode acontecer mas isso é tipo usares o teu poder porque às vezes tu nem precisas ser muito inteligente para manipular só precisas ter um estatuto sim sim a manipulação também é o que é há pessoas que não são muito inteligentes e manipulam bem emocionalmente porque isso é uma estratégia de sobreviver mas e se há tu quando usas a manipulação quando estás a manipular massas para o teu proveito estás a ver como qualquer ditador por exemplo Hitler sim discurso estás a ver com extremamente teoricamente para o povo mas que vai para mim sim sim mas olha deixa-me pensar assim uma coisa próxima de mim mas olha aqui é um dilema deixa tu falaste sobre hábitos saudáveis deixa eu posso fazer uma coisa desculpa desculpa porque vi um vídeo do Gonçalo Sousa ele tem contrapartido com aquele cabronzinho que está sempre a comentar no nosso youtube estás a ver o gigasher olha tu vais fazer assim está convidado para vir aqui está nós tínhamos aquela cena de tempo que houvesse um hater pronto estás convidado para vir aqui apostar mas é o metlike meu não é não interessa mas estava o nome que eu não sabia o que é que era eu fui à net ver e fiquei ofendido aquela merda que eu nem sei pronunciar só qual foi o episódio sai boy sai boy ah sai boy sim sim eu fiquei de não saber o que era essa merda da fibra o que é que era e fiquei tipo olha a minha estigra não sei assim o cuerno está-me a chamar isto fiquei ofendido é um gajo passa muito tempo no 4chan fiquei ofendido por isso se quiseres vir aqui vens aqui sentas-te aqui comigo e aí falámos falámos estou-me a falar sério estou numa de falar e resolver os problemas porque a vida é muito pesada irmão para dar-me chateadas as coisas não mas esse bacana disse-me que é um gajo que tem um discurso muito que é um gajo inteligente estás a ver que fez por causa da CNN porque estava a justificar o porquê do jornalista de uma fotografia que foi muito viral da CNN que era um painel de jornalistas estás a ver todos os brancos e ele até virou-se e deu o exemplo Portugal é um país maioritariamente branco e deu um exemplo da seleção de Senegal eu não sei que seleção africana foi em específico eu vou dizer Senegal mas na altura eu fui ver se calhar é Camarões não sei mas vamos dizer que é Senegal e deu o exemplo da seleção de Senegal que eram duas obviamente pessoas negras eu por acaso fui ver e depois deu o exemplo do parlamento tipo chinês que eram todos com os olhos em pico ela é humorista também mas o Fivier meia uma cena da seleção de Senegal porque fiquei bem curioso de facto não havia nenhum e descobri que existem dois jogadores brancos que são até bonzinhos um joga na segunda divisão belga ninguém quer saber estás a ver e o outro joga era uma merda qualquer e fui ver a equipa de Senegal e eram todos primeira divisão alemã primeira divisão ou seja aqueles gais claramente têm qualidade para jogar naquela equipa ou seja tu vais buscar uma imagem nem foste ver os factos e estás a mostrar às pessoas uma informação completamente errada ele está a jogar com a ideia prévia que as pessoas têm mas não tu tens jornalistas negros com competência para estar na CNN mas não existem futebolistas brancos com competência para jogar naquela seleção de Senegal e esse exemplo é de ser não teres pesquisado e seres intelectualmente desonesto para caralho estás a ver porque são dois exames não tem nada a ver uma coisa com a outra obviamente nós somos a população portuguesa mas acho que ele está a fazer aí está a relativizar está a fazer mas é manipulativo claro mas é isso é manipulativo ele está a jogar com o conceito não está a jogar com o facto e está a jogar com um porque se era racista se houvesse um bacano que jogasse no Real Madrid e fosse estás a ver branquinho 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 aí sim também não estou a parar todo o contexto mas ok tu pegas na seleção portuguesa estás a ver vamos ao exemplo que ele deu que era pegas na seleção portuguesa metade são negros ou 30% então como é que é esse argumento que é por terra porque Portugal é um país maioritariamente branco estás a perceber o que eu estou a dizer por acaso há umas questões interessantes sobre isso mas deixo no episódio para falar não é a diversidade genética do continente africano o continente africano é o continente mais geneticamente diverso que há portanto é normal que encontras os extremos nas pessoas que são mais diretamente descendentes desse continente sendo que distantemente somos todos portanto é normal que tenhas grandes atletas oriundos da África ou com uma relação histórica ainda recente à África porque os extremos genéticos estão lá eu não estou a dizer isso estou a dizer é que se tu queres dar um exemplo não tens de ser desonesto a dar a merda do exemplo é possível ainda por cima porque aquilo é escrito não somos nós aqui a dizer uma merda da coisa para frente justificando já por eventuais exemplos que nós demos João Paulo vê lá não mas este exame que eu estou a dar é verdade porque eu fui ver eu perdi tempo para ir ver e existem dois gais que jogam profissionalmente àquele nível estamos a falar a um nível alto mas olha o dilema que eu tinha para ti porque falaste do Kevin Nato se eu manipulasse só estou-me mesmo a meter no ex por causa daquele comentário do Gonçalo Sousa não estás a perceber que é o meu do Gigachat do Gigachat que após chama-se pai António primo e se foi o Marlene e após tem aquele pulso mesmo fininho estás a ver e que há as mãos mesmo grandes aquele pulso fininho já aposto mas pronto continua sabe aquele pessoal que não tem bigode no meio e nos cantos aposto não me foda manda-me uma foto tua para eu comprovar manda-me uma foto tua para comprovar mas continua continua se tu manipulares uma pessoa a ser mais saudável do interesse pode ser genuinamente só o bem-estar daquela pessoa mas não é necessariamente uma ação positiva vou dar um exemplo e isso aí eu fiz e não foi pelo bem-estar dessa pessoa em particular foi pelo meu divertimento aí olha foi foi malzinho teve imensa piada para mim e para quem lá estava e a minha vítima foi o nosso querido Bernardo Amado quando eu lhe disse uma vez vamos jantar ao Suribachi e ele leu aquele nome achou que era um restaurante de sushi fora tangas achei mesmo eu sabia que ele ia achar porque eu também achava e eu descobri tipo 15 minutos antes de lá chegar que aquilo não era eu não sabia foi outra pessoa que nos convidou a ir eu disse Bessa vamos ao Suribachi está aqui a morada depois descobri e o que é que eu resolvi não lhe dizer que o Suribachi e o Bessa adora sushi e o Bessa foi tipo nem almoçou nesse dia vou ao Suribachi isso está-se a exagerar muito é um bocado racismo estás a ver tu a sabes que essa merda é verdade não começa com Su e acaba em X Suribachi Su acaba em X a exigência só é imediata percebes o próprio nome é parecido é muito parecido só que Suribachi é um restaurante vegan e macrobiótico eu sei qual é que ele disse para nunca ir lá e ele disse mas a vez este nome foge foge Castro corre corre e ele soube e ele soube que aquilo era mas aí lá está foi só divertir baixo custos dele que é algo que eu sinto que tenho a legitimidade para fazer claro mas imagina pá mas tu manipulas uma pessoa emocionalmente manipulas emocionalmente uma pessoa a tomar uma decisão que é melhor para a saúde dela pá a saúde é algo que nós consideramos como objetivamente bom mas quase um bullying para deixares de comer açúcar até pode ser um pai ou uma mãe a fazer isso ou um filho tipo chamar a guarda um filho por exemplo tipo para de comer estás a ficar gordo cenas assim isso é um bullying positivo não não estou a dizer que é estou a dizer que é negativo é uma manipulação pela saúde da pessoa negativa positiva pela saúde negativa pela autoestima negativa pela forma pela autoestima mas lá está mas positiva pela saúde está gorda pronto agora pá vamos tentar não ir vamos tentar não ir a obesidade deixa-me dar um exemplo mais intrincado tens 50 quilos estás a pesar 55 enquanto estás a pensar para isto não ficar parado é porque eu não percebo como é que há putos de 3 anos a pesar 70 quilos e vou dizer uma merda a culpa é dos pais estás a ver parem de meter bolical em tudo mano tipo leite não é com bolical leite é com leite não precisas pôr um bolical dentro do leite bro água é água não é água e um bolical dentro da água tu para teres 3 anos e pesares 70 quilos não tu para teres 3 anos e pesares 70 quilos primo os teus pais mano tipo os teus pais são criminosos têm que estar presos mano como é que tu tens 3 anos e pesares 70 quilos mano primeiro deixa-me procurar onde é que tu fostes buscar manipulares é bolical materno já sei manipulares uma pessoa a tomar a vacina contra a covid sim imagina manipulas emocionalmente vou dar o exemplo mais clássico não entras nas discotecas o meu namorado sim mas isso é outra coisa o meu isso é um rolamento não é necessariamente o meu não isso é uma questão de saúde pública não de manipulação na vida então mas eu tenho que falar porque eu quero ouvir a tua resposta ah está bem realmente houve um bebê hã? realmente houve um bebê que com 3 anos pesava 75 e comeu o licão na água isso é que é a minha questão ai menina de 3 anos ai Jesus 3 quilos por mês bro 3 quilos por mês manda o link disso para o paneto paneta G1 Globo é globo? g1.globo.com é globo é globo é um órgão minimamente fiável desde o bebê tipo 300 gramas por mês que ia ganhando ele deve ter uma predisposição genética para isso é o género como é que se chama? apetite bro muito apetite dá-me fruta para comer a pessoa não emagrece ainda não sabiam na altura desta notícia ainda não sabiam o que é que é estava na realização dos exames é fritos mano se tu vieres esta viesta bro isto não é um bebê é uma viesta imagina o meu namorado diz olha não há mais bicos enquanto não te vacinares não há mais bicos se não te vacinares é bullying é uma manipulação é uma chantagem é uma chantagem que é manipulação sim nesse caso em concreto eu acho que é um free pass para tu receberes bicos de outras pessoas irmão vai tu vai e tu fez não estou a brincar deixa-me pensar nesse caso não é manipulação exato e mesmo nem a pessoa tem a certeza que as vacinas fazem bem não é agora aqui não é agora aqui sim mas tu não ouve porque tu até podes dizer oh puto olha não comas isso estás gordo vais morrer cedo estás cardíaco e puto até os 120 anos gordo e feliz há-se gordo ou é um facto pode não ser há pessoas a quem se chama gordo eu estou nesse dilema mandei-me fudido é dos melhores dilemas que estou a apresentar isto aqui tão simples e tão bom que é o dos bicos e os bicos não sei não tenho a resposta para isso porque de facto é manipulação estás a manipular o bem-estar do teu namorado por uma coisa que ele não quer fazer percebes e vai fazer se calhar obviamente nesse universo que seria a acontecer nessa situação específica ele vai fazer uma coisa por tua causa porque tu estás a condicionar o prazer dele vamos imaginar que ele é um big headache estás a ver adora aquele big hit a acordar quem não aquela música de manhãzitos mas trocas os manhãzitos por os big hits hoje estás vendo uma publicidade a WK mesmo eu acho que isso aí é uma relação tóxica portanto é complicado é complicado porque de facto tu não tens obviamente que eu sou pela medicina e eu vou ter este dilema para ti eu se te desse um milhão de euros e atenção não há realidades paralelas não há realidades virtuais não estás no matrix estás aqui e isto é tudo como nos deram eu dava tu um milhão de euros e dizia-te assim tomaste um milhão de euros e notas tu vês as notas isto é uma garrafa de superboco ou não é uma garrafa de superboco o que é que tu dizias? davas-me um milhão de euros só para tu dizeres que isto é uma garrafa de superboco ou não é? eu dizia é é tu tens a certeza davas-me um milhão de euros mas se não acertasses tu morrias mas tu estás a ver que isto é uma garrafa de superboco sim então dizias que sim tu por um milhão de euros dirias que tipo que os negacionistas estão completamente errados? completamente precisas do que eu estou a dizer? não é aí mas eu não digo isso nem de borla não é por aí sim mas é isso mas é isso a questão sobre isso é muito simples é que tu estás a falar de medicina e tu estás a falar sempre de uma probabilidade ok? está visto que neste momento histórico está comprovado cientificamente que a vacina reduz a doença grave e reduz a transmissão ok? ok vamos a esse facto ok? não sabes se a vacina te vai matar aos 50 mas também não sabes que vai estás a ver? a cena é essa é aquilo que o Ricardo dizia a semana passada se tu estás a dizer que aquilo é tão mau então provem que é que aquilo é tão mau isso é que é o problema do negacionismo da falta de prova eu estou defendendo os negacionistas eu sei que não a ausência lá está e isto está relacionado eu pensei no negacionismo quando estava a pensar nas coisas que detestava é a minha sensação tipo eu fico incomodado porque me vão meter uma coisa que eu não sei o que é no corpo bro tu comes leite pasteurizado tu vais comer um panique na bomba de gasolina tu comes alface filha de merda exatamente tu vais ao McDonald's se enfardar uma vaca que morreu há 6 meses tipo me venhas a dizer que sabes o que é que estás a meter no teu corpo não faz a mínima ideia aliás nem se plantasse a tua comida tu sabias o que é porque e depois está na noite a passar charutos pronto exatamente o que for ou comprar coca que não me fazia não me passou portanto essa cena não sei o que é que estão a meter no meu corpo e acho que nos estão a o governo está nos a manipular o Bill Gates para quem é mas eu acho que tu tens a palavra certa sensação é uma sensação que eu tenho é uma sensação que eu tenho e isso vai prevalecer sobre todo um exercício lógico baseado em dados muitos dados trabalhados por quem os sabe porque a maior parte das pessoas tem essa arrogância a maior parte não mas o ser humano tem naturalmente essa arrogância de saber que sabe de achar que sabe pensar a maior parte das pessoas não sabe pensar não sabe pensar no sentido lógico exato não sabe pensar no sentido lógico muito menos de acordo com o método científico que é aquilo que nos que erradicou doenças que é aquilo que te permite ter ter uma sapatilha muito mais confortável do que os teus antepassados e um ferro de titânio nos peixes exatamente para poder andar o que for andava toda patinada foi o método científico que te prometeu ter a cremalheira direita que te permite andar de carro que te permite ter um aquecedor em casa não foi a minha sensação de que isto está errado como estão a manipular eu chegava ao médico pé torto como cheguei e mirava-se a médica eu tenho a sensação que isto está uma merda tipo procurava ou então ela assim o Chico precisa deste momento vamos dar isto ao Chico vamos dar isto ao Chico o Chico está mesmo é a sensação eu tenho a sensação que se morder caricas estão a ingerir nutrientes muito importantes e eu digo isto porque eu mordo agora já não é uma adição que estou a combater tu dizias que metias ferro no sangue porque mordei imagina lá está é factual isto é o que? isto é ferro isto sabe uma ferra eu tenho a sensação eu estou a morder o que? estou a meter ferro não precisas de ferro então olha estou certo estás a ver isto é uma idiotice pagada queres que eu te diga uma merda já que nunca falamos negacionismo negacionismo aqui vai ser hoje que é tenho esta merda que pensei que é uma das teorias do negacionismo é dizer que uma das teorias é dizer que as grandes entidades políticas sim e empresas com grandes com poder monopólio sobre as merdas que têm por exemplo Facebook etc é que querem estas vacinas é para diminuir a população é para haver um controle populacional e para diminuir as pessoas para matar pessoas pronto e eu penso assim mano eu se fosse vilão se fosse um cabrão de um político estás a ver e estava aí tipo um Putin que vai estar até para sempre no governo eu criava uma vacina e as pessoas ou seja que lógica é que tem eu criar uma vacina e as pessoas ou seja as ovelhas serem e eu matar as ovelhas as que te obedecem essas ficam vocês é que vão eu vou criar um vírus para vocês fizerem todos que a puta que vos pariu e os que se me obedecem é que ficam por isso eu vou dizer uma coisa isto eu penso como vilão e como vilão isto faz sentido tipo vocês é que viram morrer não sobre nós imagina tu podes pensar que há determinados discursos manipulativos vou dar o exemplo de quando o SEAL da Pfizer disse que provavelmente era preciso uma quarta dose vem aí mano aí obviamente que há uma razão para a desconfiança aquele gajo ganha muito dinheiro aquele gajo é a empresa que ele representa os interesses dele são muito bem servidos quanto mais vacinas houver portanto o capitalismo tem que dar lucro portanto um ceticismo aí opá não há problema nenhum agora só assumir porque aquele gajo diz está no interesse dele e já agora faço aqui o plug quando este episódio saiu provavelmente já saiu acho que o próximo episódio de Lex Friedman vai ser com o CEO da Pfizer deve ser interessante obviamente quando essa pessoa diz há um determinado nível de ceticismo que tens que colocar em questão ah pá agora podemos sempre questionar podemos sempre questionar agora achar que somos mais inteligentes só porque questionamos pessoas que são eu vou entrevistar para a Kiko é isso ou bondagem sim ou bondagem por amor a Deus exatamente que questionamos e depois pegamos assim em dados completamente dispersos sem nexo de causalidade e é porque negacionistas e outros que tais e teóricos da conspiração e etc normalmente não se dão ao trabalho de desconstruir contrariar a explicação plausível a teoria científica por exemplo quando é uma teoria não é uma lei por exemplo não está comprovada se falamos da teoria da evolução porque nós desde Darwin ainda não vivemos milhões e milhões de anos para comprovar realmente todas as espécies desenvolvem assim temos aí indícios esmagadores disso mas depois vem os badamecos dizer porque leram numa puta de um livro ai não foi Deus que criou Deus já criou as larvas assim o ser humano assim e ter uma a maior parte das pessoas não leva a costela do adão literalmente mas que Deus é que criou todas as espécies sendo que a ciência não é 100% exata porque pode haver sempre uma teoria que muda isto tudo é 90% exata claro que sim e voltando ao início é uma questão probabilística qual é que é a probabilidade da comunidade científica estar certa relativamente às vacinas versus a probabilidade de 4 ou 5 idiotas que vendem pânico numa loja o que for de 4 ou 5 idiotas porque é um número ínfimo embora seja vocal porque as pessoas que se lembram é isso pois são ideias infecciosas porque é muito fácil de compreender é mais fácil de digerir e isso explica-se em 4 stories de um instagram ou num podcast de meia hora agora não vais dar doutoramentos embora toda a gente ache que sim não vais dar doutoramentos em virologia epidemiologia imunologia não é? e centenas de anos de investigação científica às pessoas assim em 2 minutos tem que haver alguma confiança institucional e às vezes pode ser um erro tu teres confiança institucional claro que sim podes questionar mas eu prefiro confiar na pessoa que estudou eu desde o início que sou cético porque houve muita gente quanto a mim incredível que sabia do que estava a falar e que agora pronto é algo que tem vindo a minha probabilidade mas que não é assegurado eu desde o início que põe em questão aquilo que se chama a hipótese do vírus ter sido um erro laboratorial mas isso há vários indícios pode ser por negligência pode ser por mil e uma coisa mas não invalida que o vírus exista não é tipo a China criou uma armadilógica sim mas não invalida que o vírus exista não exatamente há quem nem que o vírus exista há quem nem que são as vacinas depois há negacionistas queres um argumento de pista diz as vacinas agora quer dizer antes demoravam 15 anos a ser feitas agora demoram meio isso é coisa mais estúpida prima e coisas evoluem estás a ver há uma evolução e há um dinheiro brutal de gasto investido naquilo para cada merda fizeram essa merda com a vacina do Tétano por exemplo quando apareceu foi uma coisa muito rápida para a altura que foi demorou alguns anos foi rapidíssimo e por acaso ouvi o Twitter tem destas coisas boas o Twitter é o poço da humanidade mas está também lá muita gente a comunicar ciência nomeadamente mas essas pessoas não têm muitos legros não têm muitos não é naqueles círculos onde o Twitter normalmente leva porque aquilo não é assim tão polémico eu gosto de um bom reality show pronto mas até vi na altura e até posso tentar repescar e pôr na descrição deste episódio só que já foi há muito tempo só que o Ordem uma thread de um de um de um investigador se não me engano no laboratório da União Europeia a explicar como é que era possível mas ainda antes de aparecerem estes negacionistas porque ainda não havia vacinas mas como é que era possível que já estivessem tão avançados em vacinas quando normalmente demoram tanto tempo e não há um esforço que veio de agora uma coisa que já andavam a tentar há muito tempo desenvolver metodologias para acelerar este tipo de procedimentos aliás nem vou por aí acho que onde é que vais o Bill Gates já tinha falado disso pronto mas já tinha falado porque esta era a hipótese teórica houve pessoas antes de estes idiotas se lembrarem que era preciso questionar tudo já havia muitas pessoas qual é que era o vírus perfeito para dar merda no mundo globalizado um vírus altamente infeccioso com uma taxa com uma taxa de mortalidade não muito elevada porque senão desaparece mas contagiosa para caralho sim airborne ou seja contagiosa através das vias respiratórias e nós estamos todos fodidos já havia muita gente a dizer isto há muito tempo ainda não eles diziam isto é porque estavam a planear sabes que eu sigo uma gaja que até acho que não é negacionista eu meto a bacana tipo no meio sim estás a ver? eu acho que pode haver um meio nisto acho podemos dizer que há um meio nisto ou não podemos dizer que há twitter desculpa pessoas há um meio nisto há um meio meu javalis do mato que agora é assim que eu vou tratar as pessoas eu acho que deve haver pessoas que tomaram a vacina conscientes que podem que não sabem do que é que estão ao mesmo tempo a sofrer a consequência mas uma coisa que eu acho engraçada mas uma coisa que eu acho dizer isso mas uma coisa que eu acho engraçada não importa não importa mas é a probabilidade mas não a torna negacionista se disser eu tomei a vacina mas mas eu digo isto eu tomei a vacina e eu nem sei eu nem sei se 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 a enfermeira que lá estava tipo pela pela vontade única e exclusiva dela encheu aquelas seringas todas de soro e tu não tomaste nada? eu não tomei nada eu não faço ideia disso tenho provas? não tá bem ficares de cobrá-se do rio fiquei então não é da sua tu não é sua irmã pode ser assim mas tu és o que eu estou a dizer eu na verdade não sei mas como é que eu sei que está uma gafa de superbó porque eu vejo aquela merda eu não sei tipo os meus sentidos não processam é o giga chato que sabe também me chamam com a vida a ir os filhos da grande chamam-nos com a vida a ir mas deixa-me dizer esta cena que é é só bacana o que eu até acho que é uma pessoa bastante ponderada é por isso que a sigo eu só sigo duas pessoas que estão um bocado do outro lado e essa é uma delas mas até já foi mas falei com ela que disse prima tu estás um bocado cega até de ideias que foi partilhar mortes de pessoas que tomaram a vacina estás a ver ou pessoas que começaram a ter ataques problemas de coração ou pessoas que tiveram morte súbita no dia a seguir ou passado uns dias estás a ver e eu penso assim para mim 98% da população portuguesa já foi vacinada não é 98? 97? sim mas uma porcentagem muito grande pronto são muitos milhões ok 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 não vês aí pessoas a quem não é da rua não é isso há muita gente a morrer de morte súbita amigas eu sei que as pessoas mas há muita gente a morrer de morte súbita há muita gente a ter problemas de coração a probabilidade de tu começar a ter sintomas que já ias-te ter provavelmente há muita gente a morrer porque recebeu cuidados de saúde deficitários nos últimos dois anos por causa da indisponibilidade dos sistemas de saúde morrem por outras causas e eventualmente já estão vacinadas imagina tens problemas de coração e já devias ter sido operado há um ano mas não foste porque a consulta que ias ter se atrasou a consulta de rotina detectaram mais tarde as coisas não são perfeitas pronto ali morres tinhas que ouvir mas eu só gostava era que dessem tipo bons argumentos que eu que eu até sou acho que sou um gajo que eu gosto de uma boa teoria da conspiração adoro gosto de chão é fixe mas eu gostava que dessem tipo bons argumentos como é o argumento que eu dizia e não isto faz sentido tipo questionar como tu questionaste mas tu nem estás a questionar só estás a lançar a ideia de quê? porque tu deste agora o CEO da Pfizer estás a ver? sim tu questionaste mas tu não disseste não disseste tu testes um motivo que é económico estás a ver? mas não mostraste nada para além disso há um motivo plausível há um motivo plausível para esta pessoa ter este interesse há deve questionar-se sim existem órgãos para supervisionar isso? eu confio que sim há várias autoridades que têm que autorizar autoridades que autorizam que têm que avaliar a necessidade disso autorizarem mais financiar mas eu acho que é a pergunta que é importante porque quando tu estás a questionar uma coisa claro tu tens que saber fazer a pergunta e não é aquela pergunta geral que é eu tenho a ganhar ou não tenho? claro que é uma pergunta e tenho mas é fazer aquela pergunta que ninguém faz mas sabes qual é que é o problema o problema da teoria conspirativa é que já parte da conclusão esta pessoa tem a ganhar agora vou-te dizer porquê agora vou-te ter que arranjar razões porquê porque é óbvio porque faz parte porque tem um negócio disso é como um gajo que vende a máscara das teorias das quais tu gostas muito 11 de setembro a minha favorita como é que como é que começam as teorias do 11 de setembro? há há várias não é? mas é isto foi o inside job isto foi o governo americano foi buscar petróleo para lucrarem e o que foi o qual estava a ganhar e depois o coisa pronto isto foi por isto e depois vão arranjar o argumentário já que está sabendo mas esse faz mais sentido ou seja é mais elaborado percebes há argumentos mais elaborados não deixam de ser sim eu sei desculpa eu sou um eterno apaixonado para o 11 de setembro esse é esse é jetfield doesn't melt steel beams mas olha só 89% da população é que está vacinada só o que? 89 mas ainda assim são os 4 de euro passada e tudo é meter já a vacina a ver se eles ficam mais mansinhos é preciso mas eu vai ser no complicado já no ST1 tem 140 aos 3 anos é mas eu por acaso faz sentido porque lá está tu não consegues arranjar um tu não consegues tipo tirando coisas absurdas que partem do imaginário das pessoas que vão que vão por cima como como aquilo que tu acabaste de dizer do CEO da Pfizer é uma é tipo tu estás a ver a ponta do iceberg sim estás a ver aquilo que parece lógico se cara ele está a dizer aquilo porque é mesmo porque eles têm ótimos laboratórios de investigação e porque de facto é uma conclusão mas eu acho que é engraçado porque tu estás a ver a ponta do iceberg e eu acho e agora vou fazer uma analogia que acho que está mesmo boa inventei agora é minha tu estás a ver a ponta do iceberg e o que os negacionistas fazem é rodam o iceberg e veem o que está e eles pensam que tu não vê o que está para baixo é o cu claro que é tudo só o corpo mas não foi muito boa e muito grande analogia João Paulo sim sim acho que esforço-me vamos ao julgamento é a evocação de Delores Umbridge e António de Oliveira é o aspecto das pessoas acho que foi um sim sim não mas eu antes me decido das pessoas vou deixar-lhes o suminho outra vez que convém aderir a irem ao page pela maldica quantia de 2 euros mais IVA por mês ou de 8 euros se forem generosos como a Tia Mená exatamente que foi que é uma pessoa generosa mas de direito pois é agora pense e foi e foi ela foi sentiu-se discriminada em que loja? Nermés Nermés que puta fácil ao menos conseguiu entrar este que a Tia Mená tem que olhar para o lado bom da vida para o lado positivo sabes que eu gostei de investir o papel do copo meio cheio pois pois estou no copo meio cheio neste momento vê-se que encheste meio copo que tiveste que ir à casa da linha também é pronto despedimos respeito até ao julgamento comportem-se até para a semana comportem-se com a Tia Mená